Olá, meu nome é Andressa Bling e hoje eu vou falar sobre ordens de uma organização para você poder fazer sua massa de pão perfeita. Vou falar sobre as ordens mais importantes para que essa massa fique perfeita e em primeiro lugar vem a questão da mise en place. O que é a mise en place? Na gastronomia é a separação, pesagem e organização de todos os ingredientes que serão utilizados na sua receita. Antes de iniciar, um preparo, qualquer preparo que você vá fazer. E por que é importante realizar essa etapa na gastronomia? É importante para que durante o seu preparo você não seja surpreendido ou surpreendida pela falta de algum ingrediente. E também para que não interrompa os passos sequenciais desse preparo. Porque, por exemplo, você está lá no meio do seu preparo e você percebe durante o preparo que você não tem algum ingrediente. Quem nunca iniciou um preparo e se deparou com a falta de algo durante esse percurso, né? Então é importante a realização de uma mise en place para que a sua receita saia perfeita. Eu mesma já fiz várias vezes e tive que parar tudo o que estava fazendo e correr atrás no supermercado mais próximo para conseguir o ingrediente que estava faltando. Para que isso não ocorra, existe procedimento padrão da gastronomia que chamamos de mise en place. Então é normal que numa cozinha profissional você ouça diversas vezes este termo. Porque é através da mise en place que uma cozinha inicia todos os dias. Agora na panificação, imagine que você se animou para fazer um pão e começou a misturar todos os ingredientes para esse preparo ficar legal. Está lá no meio do seu preparo e percebe que você esqueceu de um determinado item que está lá. Não tem a manteiga na sua casa, digamos. Imagina você, já acrescentou o fermento. Como é que você vai fazer? Você vai ter que largar tudo, sair correndo para ir para o supermercado, para ir atrás da manteiga? O teu fermento não espera, porque ele já está adicionado, ele já está em processo. Então por isso que é muito importante que todos os ingredientes tenham sido previamente separados. Porque na panificação principalmente não tem como esperar, né? Então para que você não seja surpreendido negativamente, aplique sempre esse hábito da mise en place nos seus preparos diários. Porque parte do sucesso já vai estar garantido. E após a mise en place estar pronta, o próximo passo, eu gosto sempre de iniciar pela autólise. Mas antes de iniciar pela autólise, é preciso que você verifique se sua massa vai precisar passar. Ou pelo método direto, ou pelo método indireto. E aqui eu vou por partes. O que é autólise em primeiro lugar? Que é um processo onde você deixa a farinha e a água ou o líquido da sua receita misturados com uma antecedência mínima de 30 minutos. Para que essa massa relaxe. Durante esse processo de relaxamento, acontecem duas reações que são muito importantes para o seu pão. A primeira é que a proteína da farinha se hidrata melhor. Levando ao aprimoramento das propriedades da estrutura do seu glúten. Retendo melhor aquele gás carbônico que fica lá dentro da sua massa de pão. Tendo um resultado final melhor. A segunda ação é em relação à enzima da protease. Que é algo inerente à sua farinha. A protease é responsável pela degradação. Que é uma transformação nas ligações do seu glúten. Aumentando a extensibilidade da sua massa. Você vai ter um resultado muito melhor. Segundo, como eu sei quando uma massa precisa passar pelo método direto ou pelo método indireto? O método direto acontece quando a minha massa tem um percentual menor do que 15% de açúcar. Ou menor do que 25% de gordura. Já o indireto acontece quando a minha massa tem um percentual maior ou igual a 15% de açúcar. Ou maior ou igual a 25% de gordura. Aí eu identifico se é necessário passar pelo método indireto. Então eu vou ter que fazer uma pré-fermentação. Essa pré-fermentação ela precisa de farinha e de líquido também da sua receita. Então você separa a farinha e o líquido da sua receita para fazer a pré-fermentação. E o restante você faz autólise. Após essa autólise que eu começo a mistura dos meus ingredientes. Eu faço o processo da sova ou o processo do pão sem sova e deixo o pão passar pelos descansos necessários. Esses descansos vão depender muito de massa para massa. Porque quanto mais hidratada a sua massa for, ela pode pedir por mais etapas de descansos antes da fermentação final. Que geralmente a gente trabalha com dobras, né? Ao chegar na fermentação final, muitos travam aqui em relação ao crescimento do seu pão. Mas afinal, por que muitas vezes o seu pão não cresce? Eu posso te dar quatro motivos pelos quais eles podem vir a não crescer. O primeiro deles é que no caso de pães com fermento biológico fresco, você tem que se atentar muito em relação à aparência do seu fermento. Se ele estiver com o aspecto escurecido, significa que ele foi exposto em algum momento, ou do transporte, ou da guarda dele, a uma temperatura mais elevada do que indicada. Fazendo com que ele acordasse e iniciasse o processo de proliferação dentro de si mesmo. Isso faz com que ele perca o poder fermentativo significativamente. Fazendo com que seus pães demorem mais a crescer, ou até mesmo percam a capacidade de crescimento. Já se o fermento for biológico seco, após aberta a embalagem, que geralmente é a vácuo, é importante que seja armazenado em um pote hermeticamente fechado e guardado sempre em geladeira. Pois como ele perdeu a proteção contra a oxidação, ele entra em processo de perda de força também. O fermento biológico seco possui 45 dias de validade após aberto e guardado em geladeira. Se você tem o hábito de guardar em temperatura ambiente após aberto, ele está seriamente comprometido. O resultado dos seus pães vão ter um desenvolvimento insuficiente, porque ele já entrou em processo de oxidação. Em segundo lugar, eu posso dizer para você, é em relação a temperatura elevada, a sua temperatura ambiente acima de 24 graus, você já deve começar a trabalhar em uma temperatura de água mais baixa. Por que a gente faz isso? Porque o seu fermento não acorde antes do momento, porque a massa ainda precisa passar pelo processo de sova. Para que o glúten esteja suficientemente desenvolvido para segurar esse gás carbônico, que eu muito falo, dentro do seu pão. E se o seu fermento inicia o processo de proliferação durante essa sova, ele vai acabar liberando esse gás no momento errado, escapando enquanto você ainda está sovando. Isso vai fazer com que parte da força que deveria estar presente no seu pão tenha se perdido, muito antes da hora. Nos casos de temperatura ambiente, acima de 24 graus, eu indico que utilize água gelada para controlar a temperatura da sua massa. Em terceiro lugar, se você estiver com os itens 1 e 2 corrigidos, você tem grande chance de conseguir um pão bem macio ao final do seu processo. Porém, aqui você pode cair na cilada de trabalhar demais a sua massa e superaquecê-la durante esse processo de sova. Mesmo que você cuide nas etapas do fermento e da temperatura da sua água, ou do líquido que você for colocar no seu pão, se você ceder na sua sova, pode iniciar o processo que eu expliquei no item 2, onde você ativa o seu fermento antes da hora. Em quarto lugar, caso você esteja em um ambiente com temperatura abaixo de 10 graus, e se utilizar de água gelada, você vai influenciar o seu tempo de crescimento do seu pão. Da mesma forma que o excesso de calor não faz bem para o seu pão, o excesso de frio também não faz bem, porque ele vai acabar deixando o seu fermento dormindo por um tempo maior do que você gostaria, porque ele evita que ele acorde no tempo certo. Isso faz com que seu pão passe um dia todo em processo de crescimento, e vai te passar a impressão de que tem algo de errado ali, mas ele está apenas crescendo muito lentamente. E nesses casos, eu indico que você utilize a água em temperatura de 20 graus, mais ou menos, para que você consiga controlar a fermentação da sua massa, porque o seu fermento já entra em processo de ativação aos 26 graus. Esse costume de utilizar água morna para pães, independente da temperatura externa, da temperatura ambiente, foi trazido pelos descendentes europeus, que faziam seus pães em temperaturas frequentemente abaixo de 0 graus, ou até em lugares da Europa que vieram de 10 graus. Com isso, já era costumeiro, e acabou se difundindo esse hábito de se utilizar água em temperatura morna. Agora, nosso país, por ser tropical, a gente encontra temperaturas em determinadas regiões constantemente acima dos 25 graus, a gente não consegue trabalhar com água morna. Essa possibilidade pode influenciar diretamente no crescimento do seu pão. Então, fique de olho nesses pontos, para você poder perceber a diferença nas suas massas após essas correções. E após o pão passar pelo processo de crescimento correto, você deve identificar se ele está apto ou não para ser levado ao forno. E respeitar a temperatura máxima para ser retirado esse pão do forno, que não pode ultrapassar os 96 graus, com exceção para alguns pães mais amanteigados, que a gente pode tirar ainda com a temperatura em torno de 94 graus. E para finalizar, é importante respeitar o processo de resfriamento do seu pão, para que você feche com chave de ouro e possa ter o pão com o seu melhor resultado.